Arara Carindé, uma das mais belas aves do Brasil. Um animal que é muito visado pelo tráfico. Muita gente gostaria de ter e muitos tem esse animal em casa, pela beleza e graça da espécie. Acontece que muitas pessoas não conhecem os hábitos desses animais e acabam diminuindo e muito sua qualidade de vida e aumentando o estresse. Que delícia! Um beijinho de arara na orelha. Muito gostoso. Gente, deixaram essa menina aqui, que é super boazinha, aqui na Polícia Ambiental, aqui em Campinas. Que judiação. As pessoas que trouxeram aqui disseram que apareceu. Essa arara simplesmente apareceu na casa deles, que não estava muito bem. E trouxeram pra cá, provavelmente alguém abandonou esse animal. Se tratando de araras, eu posso fazer algumas afirmações e falar pra vocês alguns motivos que levam os proprietários a abandonar esses animais. São animais que gostam de interagir e gritar muito alto, que os vizinhos e até os donos de casa não gostam. São animais que têm o bico extremamente forte e quando estão irritadas, podem machucar bastante. Isso são para os seres humanos. E agora para os animais? Quais são os malefícios? As araras são animais que vivem em grupos e odeiam viver sozinhas. Diferente de outras espécies, são animais monogâmicos. Isto é, vivem com o mesmo parceiro por toda a vida. Sua alimentação é composta principalmente por frutas e poucas sementes. Em cativeiro, a galera entope o bicho de girassol. Imagina você se alimentando todo dia de cheeseburger. É a mesma coisa, colesterol na veia. Maria, como foi batizada, por ser uma brasileira legítima, foi levada para a Reserva Arurá, onde a equipe do Planet Vet fará o trabalho de recuperação por estar debilitada e depois será colocada em um novo e grande recinto. E vai se recuperar e vai ter uma nova vida aqui na Reserva Arurá. Eu sou Diogo Siqueira, adoro vocês, mas adoro mais ainda os animais. Um beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri